Estamos apoiando integralmente essa causa que preocupa todo mundo equestre, principalmente por uma cultura tão forte da vaquejada naquela região. Então estamos apoiando em prol da cultura, da criação, de emprego. A indústria do cavalo emprega milhares e milhares de famílias, então nos preocupa muito, enquanto entidade, essa decisão tomada. Temos certeza que vamos com a união de todas as associações, de todo mundo que vive o cavalo, vamos conseguir reverter isso aí nessa grande mobilização amanhã em Brasília, onde a BCC vai estar presente com o stand, apoiando as associações com irmãs.